Preste bem atenção por conta da antena, então é o passo a passo. Se você ainda não removeu a tampa, aqui na descrição tem um vídeo ensinando a remover a tampa. Então vamos remover os parafusos. Nesse modelo aqui não se preocupe com o tamanho dos parafusos, pois são todos do mesmo tamanho quando eles vêm original de fábrica. Nesse caso vamos trocar a plaquinha completa, porém é possível trocar apenas o conector e manter o aparelho 100% original. No nosso treinamento online eu mostro como trocar apenas o conector, o link vai estar na descrição. Então agora eu venho aqui com uma pinça e aqui tem várias travas. Eu posso começar por aqui, por exemplo, ou aqui próximo à antena, só para levantar. Levantou? Pronto. Você vai desencaixar agora essa parte. Utilize a unha ou uma espátula plástica. Em seguida vamos desconectar a antena com cuidado, dessa forma. Pronto. Desse conector a antena vamos agora inserir uma ferramenta por baixo do conector. E aqui você consegue agora, por baixo do conector, você consegue levantar. Ou aqui tem uma travinha, próxima a travinha, você vem aqui e coloca qualquer ferramenta aqui e pronto. Plaquinha removida com sucesso. Nesse caso eu vou trocar só o conector, mas vou demonstrar como troca a subplaca completa. Então vamos agora encaixar novamente, no caso seria a subplaca nova. Eu venho aqui, levanto um pouco a antena e só encaixar. Tem umas travinhas, verifica a trava, em seguida conecta aqui a outra trava, tem uma travinha aqui onde estou com o polegar. Conectou a trava, a minha ficou ali um pouquinho torto, mas eu posso ajustar com cuidado. E em seguida eu conecto aqui e encaixo a antena novamente no seu devido lugar e coloco a tampa. Então é isso aí, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.